Hoje nós finalizaremos a nossa árvore, uma árvore que foi preparada para alguém brincar, alguém se embalar na sombra dela, alguém curtir o perfume das flores dela. Então, vamos finalizar, deixar ela prontinha, que ela possa ir para a casinha que ela vai enfeitar em breve. Muitas flores amarelas, muitas flores caídas já ao chão aqui. Enfeitando essa nossa rica grama aqui, a gente vai ter animais correndo, a gente vai ter crianças brincando, aproveitando essa rica sombra aqui. Esse alzinho leque me ajudando bastante aqui a fazer a finalização dos detalhes da... da parte iluminada da árvore, de onde vem o sol, tem bastante claridade. Bate nela aqui, deixa ela mais amarela do que nunca. Se inscreve no meu canal, dá o seu joinha aí, clica no sininho para que você possa ter sempre as atualizações das minhas pinturas, que tudo possa chegar em tempo real para você aí, para você poder curtir, me ajudar a crescer. Quem gosta de obras de arte pode contar comigo, está aí na descrição do vídeo, meus contatos, vídeos, está aí meu WhatsApp, meu e-mail, para que você possa entrar em contato também no link da loja virtual. Para que você possa fazer suas encomendas, para que você possa enfeitar o celular também. Um abraço, felicidades para vocês e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!